Começando mais um vlog e no dia de hoje vamos ter muitas atividades, circo, leituras, enfim. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se você for novo já se inscreve, já dá um like e deixa um comentário se você gosta. Vamos lá? A gente vai gostar dessa data querida, que você se livra, que você se livra, que você se livra. Viva o Expo! Faça um pedido. A mãe ajuda. A três anos que ele tem. Aê! Conte onde você vai. Onde eu voltei. Mas conte de novo. Não, mano. Você vai no shopping? O que você vai fazer no shopping? Vai ter que arruinar por isso. O que mais? Do chico. E você vai comer alguma coisa? Não, não tem como. Pipoca no circo. Será que tem pipoca no circo? E lá no shopping? O que é que tem gostoso? Ui, o carro dá pra lancer. Não tem nada no shopping. Nada no shopping? Tem um monte de coisa gostosa. Não, não tem só brincar. Só é pra brincar. Só pra brincar. Não, achei que era pra passear, pra comer, pra comprar. Mãe, é só pra brincar de carro da polícia, né? Mãe, a mãe não brinca de carro da polícia. Como é que faz daí? Mãe, a mãe não brinca de carro da polícia. Então, manda um beijo. Manda um beijinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Parece grosso, mas ele tem umas 250 páginas e eu acho que como é thriller eu vou ler muito mais rápido. Então vou tentar ler um pouco desse pra depois pegar aquele de volta. E vou abrir o meu chocolatinho, acho que agora. Não sei se abro, se não abro, mas eu não vou aguentar esperar. E ali, estou jogando um pouquinho de Contrainar Seu Dragão. Que é um jogo que eu baixei para o Enzo e nós dois jogamos juntos. Só que quando ele não está, eu fico fazendo as coisinhas para... Adiantando, né gente? Então é o meu mais novo vício. Então, não aconselho vocês a baixarem este jogo. Mas eu não filmei, quero mostrar para o pessoal. O que você ganhou? Olha aqui para a mãe, você é um coelhinho da Páscoa. Teve festa? Olha só, que lindo! Alvin, você não come doce? Que lindo, filho, que as pessoas fizeram. Você gostou? Estava legal? Então, tá bom. Manda beijo para o pessoal aqui. Manda um beijinho. Não pode comer doce? Não pode. Beijo para a mamãe, manda. Tchau, mãe. Tchau, linda. Eu vou te ver. Vai ver se ele trouxe alguma coisa para você? Na minha casa eu estou com medo. Então vamos ver, vamos ver. Meu Deus, que sujeira que ele fez na nossa casa. Que babuxa. Aqui, olha. Olha ali, uma pegada. Meu Deus. Será que ele trouxe alguma coisa aqui? O que é isso? Uma caça. Uma caça. E outras caças. Vamos continuar. Vamos continuar vendo. Olha na cozinha. O que é isso? Olha na cozinha. Olha na cozinha. Olha aí, filho. A porta. Uma pegada. Uma pegada. Olha aqui. Meu Deus. Pegada noia. Outra cenoura. Outra cenoura. Outra cenoura. Ele deixou. E comeu até um pedaço. Comeu até um pedaço. Meu Deus. Que coelhinho baguncieiro, né? Aham. Olha ali. Eu não tinha visto. Mas ele não trouxe nem uma cestinha para o Enzo. Eu ouvi. Nem uma cestinha. Olha lá a lareira, filho. Nem uma cestinha. Tô cestinha. Tô cestinha. Tô cestinha. Igual a Papai Noel? As que veio? E agora? O Papai. 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 Então pega, filho. Puxa. Que ovo será esse que ele escolheu para você? Eu nem acredito. Esse. É? Qual será? Uma coisa. Dois ovos, meu Deus. Dois. Dois ovos para o ovo verbo. Minha gente linda, hoje é segunda-feira. Pós-feriado. Pós-Páscoa. Eu não consegui filmar nada para o YouTube. Na verdade, eu postei só lá nos stories do Instagram. Mas eu deixei aqui para vocês verem como que foi a nossa Páscoa. Como que foi o Enzo catando os ovinhos, procurando. Vocês devem ter visto que amorzinho, né, gente? Ah, essa fase é tão bonita. Espero que dure bastante. Ele acredita muito no Papai Noel também e no colinho. Então, coisa mais fofa. Ai, é... O que eu ia falar para vocês? Sábado foi o meu aniversário. A gente fez só um churrasquinho à noite. Só para a gente mesmo ali. Família. E... Estava bem bom, bem legal. E agora estou me sentindo mais velha. Oh, meu Deus. Não gosto mais de comemorar aniversários. Quando era mais nova eu gostava. Agora eu não gosto mais. Ganhei presentes. Acho que vou gravar um vídeo e mostrar os meus presentes. Depois... Ai, nem foram tantos, né? Mas eu sei que vou receber mais alguma coisinha. Então, eu vou esperar chegar. E depois eu mostro tudo para vocês. Que tal? Ai, eu posso mostrar em detalhes tudo que eu ganhei. Já dá um feedback, porque eu já usei. Então, eu posso falar, né? Boa ideia. Vou gravar vídeo de presente de aniversário. Vocês querem que eu grave? Comentem aí se vocês querem. Participei de uma maratona lá do Instagram. Que eu sempre participo de amigos meus. Estou no feriado LIT. Que sempre tem um número de X de páginas para ler. E sempre quando tem um feriado eles fazem. É da Namanita. Que tem canal aqui no YouTube. Também vou deixar o canal dela para vocês aqui. Se eu lembrar. Porque às vezes eu... Na hora de editar o vídeo eu acabo esquecendo. Mas enfim. E participei da maratona. Tinha que escolher uma cor quando se inscrevia. Eu nem lembrava mais disso. Porque fazia muito tempo que eu tinha me inscrito. E a cor era a rosa. Eu escolhi rosa. Então a gente soube da meta depois. Que eram 300 páginas. Então eu tinha 100, 200, 300. E daí a última era um livro. Então ninguém sabia qual que era. E a minha foi 300. E se eu contar para vocês que eu terminei de ler a última página do livro que eu estava lendo. E fui lá somar e anotar. Teu 300 páginas. Se eu tivesse planejado não tinha dado tão certo. Deixa eu só mostrar para vocês quais livros que eu consegui ler e terminar. Então eu li Stalker. Gostei demais. É muito bom o trailer psicológico. Assim. Muito, muito legal. E é baseado na história real. Então a última página eu fiquei... Depois que eu descobri que era. E li Os Eternos também. Que é ficção científica. Tem um romancezinho. Mas é bem de leve. Mas é muito legal também. E eu gostei bastante também. Então dois livrinhos aí. E depois eu venho conversar mais com vocês. Oi, gente. Vim aqui só para terminar esse vlog. Porque já está grande. Vocês viram aí que tem muita coisa de circo. Então... Eu achei legal filmar para vocês. Porque eu ia gostar de ver num vídeo assim. Se eu não tivesse ido no circo. Eu nunca fui no circo. Então foi a primeira vez que eu fui no circo. Então a experiência foi maravilhosa. Eu achei super legal aquelas pessoas assim. Fazendo apresentação. E a Disney... Ah, eu não sei. Aqueceu meu coração e eu amei. Então eu queria compartilhar com vocês. E eu vou começar a gravar mais um vlog. Então eu vou encerrar isso por aqui. Porque senão fica gigantesco. E vocês não tem noção como é difícil editar vlog. Gente, são videozinhos, pecinhas assim. Que você tem que ir juntando. E eu deixo aberto no programa. Aí eu não consigo editar outro vídeo. Aí eu tenho que... Ai, gente. Enfim. Dá uma trabalheira só. Mas eu gosto muito do resultado. Fico bem feliz de compartilhar assim vida real com vocês. Mas chega de conversa. Eu já converto mais toda a vida. Então, enfim. Deixa um curtir aí se você gosta desse tipo de vídeo. Comente aqui também pra mim continuar fazendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Um beijo e até a próxima.